Olá, boa noite, boa semana. Mais uma vez o Corinthians voltou a não demonstrar um bom futebol no campeonato brasileiro. Contra o Fluminense no Maracanã, o timão teve Bruno Henrique como titular no lugar de Elias, não saiu do 0x0 com o tricolor. Na saída ainda houve uma discussão entre o volante Petros e o atacante Fred, que teve que ser apartada por seguranças e policiais. Antes do retorno a São Paulo, o atacante Guerreiro ainda ouviu ofensas de torcedores que estavam no aeroporto. Na chegada à capital paulista, o repórter Fernando Gavini conversou com os atletas do timão. O balanço que você faz desse jogo aí? Empate 0x0, 7 pontos nessas três primeiras rodadas. Eu acho que a nossa equipe conseguiu dois resultados bons fora de casa, uma vitória, um empate. Eu acho que a nossa equipe mereceu a vitória contra o Fluminense, mas o futebol é assim. Eu acho que a gente tem que continuar dessa maneira, conquistando pontos fora de casa e dentro de casa fazendo a nossa parte. O que aconteceu com a confusão lá, cara, você com o Fred? Não, não, lance normal de jogo, a gente acabou se desentendendo lá, mas não passou nada disso não, foi só conversa mesmo. O que você achou do resultado? O resultado é bom, a gente mantém a invencibilidade, fizemos um pacto de 7 a 9 pontos nas três primeiras rodadas e atingimos isso. E agora é hora de levantar a cabeça e continuar trabalhando porque o campeonato é muito difícil. Sabemos que o campeonato brasileiro é longo e quando você joga fora de casa, um empate não é resultado ruim. Então, nosso time está, depois da Libertadores, está voltando aqui as forças para focar no brasileiro. Dá continuidade no trabalho e domingo tem um clássico, a gente trabalhar uma semana forte para vencer esse caso e dar confiança cada vez mais para a equipe. Depois de muitas especulações, o volante Elias finalmente desmentiu a possibilidade de trocar o Corinthians pelo Flamengo. Em entrevista ao site Globosport.com, Elias confirmou a proposta da equipe rubro-negra, mas garantiu que vai ficar no Corinthians pelo menos até o final do ano, sendo que o contrato dele com o Clube Paulista termina em 2017. De acordo com o Elias, as negociações com o Flamengo começaram na semana passada, mas foram encerradas no último sábado. Primeiro, a equipe carioca conversou com o jogador e depois demonstrou interesse ao Corinthians. Como o clube vive uma crise financeira, a diretoria corintiana se mostrou disposta a negociar Elias, mas o meio campista afirmou que o desejo dele era continuar vestindo a camisa do timão. Devido às negociações, o técnico Tite optou por deixar Elias no banco de reservas no jogo de ontem contra o Fluminense no Maracanã. Celso e Flávio...